Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse Vai, Carlos, ser goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não converso. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer. Mas essa lua, mas esse conhaque, que botam a gente comovido com o diabo. Viva. 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 A CIDADE NO BRASIL